A CIDADE NO BRASIL É o que ele mais deseja na vida. É, e ele vai ser capaz de tirar dela de qualquer maneira. E então, com que armas vamos nos defender, ah? Meu Deus, eu não sei, eu não sei. Ai, eu acho que... que devemos escutar esse moço, o Davi. Tá, mas não podemos passar esse problema pra ele também. Obrigada por me chamar de problema. Ah, não, Joana, não é isso. O que eu quis dizer é que você não deve sair daqui. Eu não quero ver o Maurício. Não quero ver ele nunca mais na minha vida. Eu não vou dar a possibilidade desse monstro roubar o meu filho quando nascer. Eu só devo uma coisa a Maurício Della Vega, é que ele, com aquela mania de proteger esse filho que cresce dentro de mim, me ensinou a amar o meu filho. e ele não vai tirar de mim porque esse filho é meu. desgraçado, desgraçado! Eu não suporto mais ter de me controlar toda vez que eu vejo. Humbertinho, por que você não vai pegar um pouco de água pra ver se seu pai se acalma? Quem disse que eu estou consciente? Quem disse? Doutor? Como está a Carlota, doutor? Está estável. A senhora Della Vega sofreu uma forte contusão na cabeça e isso causou uma inflamação interna. Por isso, ela permanece inconsciente. E isso significa o quê, doutor? Significa que tem que ter fé. Ainda não sabemos como vai evoluir. E se a Carlota conseguir reagir, isso é, se ela acordar, vai ficar bem? Não sabemos o que vai acontecer. Talvez reaja por completo. Temos que esperar a inflamação ceder. Tá, tá, um momento, por favor, um momento. Me diga o que aconteceria se eu decidisse levá-la pro exterior. Bem, isso seria uma solução ou não. Meus colegas dirão o mesmo. Mas então de que adianta ter todo esse maldito dinheiro? De que serve? Só faltava isso, droga. O que foi, Manuel? O que poderia ser, mamãe? Está tudo dando errado. Para você, é pouco o que estamos vivendo aqui nessa casa. Me diz uma coisa, Manuel. Você ficou assim só pela Joana? Ou está chateado? Porque a mulher a quem você entregou o coração já te mentiu. Ao não dizer nada, ficando do lado daquele homem. O destino não comete erros. Ainda que todos pensem que sim. Pobre Joana. Como deve estar? E a família? É. A família dela. O Manuel. Como é que você está, Manuel? Deve ser horrível, Maurício. Deve ser horrível. Ficar separado da pessoa que você ama e... Que ainda esteja achando que você a traiu. É. Eu preciso vê-la. Eu tenho que falar com ela. Preciso dizer a verdade. Tudo o que eu sinto. A mala da Joana já está pronta, mamãe. Eu não sei se vou poder aguentar isso, mamãe. O meu foi difícil. Foi. Eu fiquei grávida por burrice. Acreditei na lábia de um homem. Mas a minha filha, meu Deus. Mamãe, você está vendo o que fizeram com a Joana? Eu não sei se você está fazendo. Eu não sei se você pode me ouvir, Carlota. Me perdoe. Me perdoe, porque eu não tinha o desejo de fazê-la sofrer. E muito menos que passasse por isso. Carlota... Carlota, por favor... entenda o que eu tenho que fazer agora. Eu... Eu não posso perdê-la, Carlota. Eu... eu não posso. Meu Deus! Nunca foram tão curtos os minutos e nem passaram tão rápido. Eu tenho que ir, mamãe. Calma, só mais um pouquinho. Ai, mãezinha, você tem que me ajudar. Tem que me dar força, eu preciso ir. E como eu faço? Minha filha, eu não posso. Eu nunca imaginei que você ia passar por nada pior do que o que eu passei. Eu tô passando pelo mesmo. Meu filho tem um pai e eu não represento nada pra ele. Como pode existir gente com tanta maldade? Eu não sei, mamãe, eu não sei. Eu tava... enganada. Eu jurava que ele me amava, mãe. Calma, querida, não pense mais nisso. Tá, mamãe, mas... pra não pensar mais nele, eu preciso ir. Ai, tá bom, tá bom, eu tô com você. Eu tenho que me levantar. Tenho que passar pela porta. Tenho que descer a escada. Atravessar a sala e ir pra rua. Eu tenho que fazer isso, mãe. Tenho que sair sem olhar pra trás. Eu tenho que esquecer o Maurício. E essa é a única maneira, mamãe. Vamos. Vamos. E aí E aí Fique calma, fique calma, eu já volto. Quem pode me dar informações sobre o estado da Carlota? Toma, meu amor, para o caminho. O que é isso, vó? É leite com chocolate. Ai, vó. Ah, meu amor. Por favor, mamãe. E aqui tem uns pastéis para você sentir fome. Toma, filha. Mamãe, o que é isso? Você não disse que concordava com a ideia da Joana Sumi? Não torne isso mais difícil. É que de repente ela pode ter fome pelo caminho. Bom, o chocolate é porque ela gosta. Minha filha vai aguentar firme, tá bom? Não fique pior. Ai, mãe, é que isso é tão difícil para mim que eu sinto que eu não vou conseguir. O que foi? Ninguém vai abrir? Parece até que é a morte e ninguém quer que entre. Se não é a morte, parece bastante. A morte que veio para separar essa família que, por bem ou por mal, sempre esteve unida. Eu vou abrir, tá? Oi, bom dia. Bom, deixa eu conferir as coisas que estão na mão. Olha, chega, chega, Joana, para, para, por favor. Olha, eu... Eu sinto muito, mas eu não posso permitir que você vá... Por que, desde quando, me digam, para essa família a solução mais fácil foi fugir? De que maneira nós vamos ajudar a Joana apoiando essa ideia dela fugir? O que é isso? Fala sério. Eu já estou cansado de ver aparecer qualquer um que vem e faz o que bem entende nessa casa. O que é isso? Primeiro apareceu o Ramon Pérez, depois de 20 anos desaparecido. Voltou do nada. Mais tarde, o Maurício de la Vega. Então é a Joana quem tem que fugir? Não, senhoras. Eu lamento, mas eu não... esse senhor pode ter muito dinheiro, muito poder, mas se a Joana disser que não quer vê-lo nunca mais, não abriremos a porta. E ele não pode fazer nada. Ei. Ai, mãe, mãe. O que foi? Mãe. Carlota. Carlota, está escutando? Onde estou? Está numa clínica, senhora de la Vega. Você sofreu um acidente, mas vai se recuperar logo. Sua família vai gostar muito quando souber que já reagiu. Tudo que eu posso informar sobre o estado da senhora de la Vega é que é muito delicado. Mas disse alguma coisa? Ainda não reagiu. Como assim? Está em coma? Está inconsciente, mas os médicos não perdem as esperanças na recuperação dela. Com licença, senhora. Não tenho mais informações. Ela está inconsciente. Será possível que eu tenha tanta sorte e tenha me livrado de você também, bem, Carlotinho? Seria um sonho ou é realmente você que aparece como uma... como uma alucinação no meio do deserto. Eu preciso... Não, vem, não, senão eu quebro a sua cara. Joana, por favor, me escute. Não, querido, você ficou surdo agora? Não, ela não vai escutar nada. Deixa comigo. Olha, não olhe para ela. Não olhe nem para ela. Deixa comigo, Ana Maria, deixa. Olha, se o senhor tocar na minha neta, eu mato. Rapaz, leve a Joana, por favor, lá para fora, porque os pés têm uma conversa muito séria com este sujeitinho. Olha, eu sei que poderia causar problemas com a minha presença aqui, Rogério, mas como você deve compreender, a Carlota é minha amiga da vida inteira e... Bom, eu não podia deixar ela sozinha num momento como este, sem saber o que houve. E... Me desculpa, Rogério, mesmo. Não, não, calma, calma, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Além disso, pessoalmente, eu agradeço, porque sei que a sua presença aqui aliviará muito o mal que eu sinto. Claro que sim, Rogério. Conta comigo para o que precisar. Maurício deve se sentir pior do que você. Mas como pior do que eu, Desiree? O desgraçado jamais poderá se sentir pior do que eu, que sou o pai da Carlota. Ah, bom, tá bem. Desculpa, Rogério, o que eu quis dizer é que o Maurício, sabendo que é culpado da desgraça da Carlota, deve se sentir mal. Deve se sentir tão mal que aposto que nem quer mais se separar da sua filha. Venha, filho. Será que alguém pode me explicar o que essa víbora faz aqui? antes de conversar qualquer coisa com vocês, eu preciso falar com Joana. Não, o senhor se enganou, porque nessa casa, as regras que impõe somos nós, e uma delas é que o senhor não dirá mais nenhuma palavra à Joana. Nem por imaginação, nem com palavras, nem com olhares, ou absolutamente nada. O senhor não tem direito de nada, não tem permissão sequer para sonhar com a Joana. O senhor entendeu? Eu entendo que estejam chateados com toda essa confusão. Confusão? Eu já vi que o senhor é um homem de brilhos, Maurício de la Vega, confusão. O que foi que você pensou? Eu vou enganá-los facilmente, né? Não, 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 senhora. Claro que não. Não, claro. Você pensou, esses pobres coitados são enganos sem nenhum problema. No dia que nascer a criancinha, eu pego meu dinheiro, eu pago, pego meu filho, seguro ele, o levo tranquilo, sem complicações. Com certeza, porque para o senhor todo mundo tem um preço, né? Ah, é? Por isso que o senhor queria mandar a Joana para uma clínica cara para poder fazer um conchavo com seus amiguinhos poderosos e ficar com a criança, roubar a criança com mais facilidade. Pois fique sabendo que se ferrou muito antes da criança nascer, porque nós somos um exército e estamos dispostos a defender a Joana com a vida. Mas eu também. Manuel! Manuelzinho! Para, Manuelzinho, por favor! Já me ouviu, Rogério? Agora faça o favor de tirar imediatamente essa mulherzinha da minha presença. Agora mesmo, por favor. Amparo, não é a melhor hora nem o lugar para fazer um espetáculo. Você me conhece, Rogério. E você sabe que quando eu quero um espetáculo, eu faço um espetáculo onde eu quiser. Então faça o favor de fazer o que eu disse antes que eu a faça a sair voando. Mamãe, por favor, calma. Humbertinho, me solta! Essa briga é de duas e não de três. Desculpem, mas a Carlota é minha amiga e eu... Minha filha não é amiga de cadelas no cio. E é isso que você é. Então faça o favor de sair daqui. Olha, senhora, a senhora não tem nenhum direito de falar comigo... Não devia se meter nem comigo nem com a minha família. Mas ainda está em tempo. Então faça o favor de aproveitar para desaparecer para sempre. Fora! Senhor vivas, senhora, por favor, o médico precisa vê-los urgentemente. Por favor, tem que vir comigo. Eu sabia que ele vinha. Eu sabia. Eu tenho uma coisa muito importante que ele quer. Bom, por isso mesmo, Joana, o melhor nesse momento é você sumir. Olha, eu me comprometo a encontrar um lugar seguro. Eu cuido de você. Deixa eu te ajudar. Ai, Davi, obrigada. É sério, obrigada por tudo que está fazendo para me ajudar, mas o meu Titi tem razão. Peraí, por acaso eu fiz alguma coisa ruim para ter que ficar me escondendo. Por quê? Escuta, você e eu sabemos mais do que ninguém que o Maurício não vai te deixar em paz. Eu acho que o melhor é esconder você. Me esconder? Davi, uma vez ele contratou um detetive para me procurar e me encontrou. Agora, quantos ele vai contratar? Um, dois, três, mil? Ele vai fazer isso e vai me encontrar? Eu sei! Não tem esconderijo possível. Não existe. eu não posso escapar de Maurício de la Vega. Saia dessa casa, por favor. É isso mesmo, sai dessa casa de uma vez se não quiser que agora eu lhe dê a próxima surra. Nenhum ser humano é capaz de tanta maldade, senhor de la Vega. Até nós, ignorantes, reconhecemos quando querem nos usar. Mas vocês não sabem como aconteceram as coisas. Por favor, quando a Joana entrou na minha vida, eu ainda nem sabia que ela estava com o meu filho no ventre. Eu a conheci como o sol e descobri isso depois. Foi quando soube a verdade. Saber a verdade e me apaixonar por ela foi a mesma coisa. Foi o destino quem nos uniu. Espera aí, não, por favor, o que é isso? Cala essa boca! Não fique tentando nos enrolar com as mesmas mentiras que contou para minha filha para convencê-la. Tem que ser muito covarde nessa vida para brincar com uma menina como a Joana e ainda por cima ter a audácia de vir a essa casa tentar explicar o inexplicável. Quer saber de uma coisa? A Joana já entendeu todo o seu joguinho. Ela sabe que a única coisa que interessava ao Senhor era esse filho que está dentro dela. Sendo assim, não pode mais manipulá-la. Nós não somos os únicos que desprezamos o Senhor. Nesse momento, não tem ninguém que ela deteste mais do que o Senhor. Aqui, jamais, nessa casa, ela foi proibida de falar com o Senhor. É ela que não quer mais vê-lo e nem falar mais. Pelo amor de Deus, Davi, fugir nesse caso não faz sentido. Tá bom, então o que eu posso fazer? Enfrento ele de novo, mando ele te deixar em paz ou procuramos um advogado e pedimos para que ele não se aproxime mais de você. Não, Davi, Davi, não. Isso não se pode fazer, não tem sentido. Mas então, o que vamos fazer? Eu tenho que enfrentar o Maurício. Eu tenho que fazer isso, Davi. Se eu não disser para ele o que eu sinto, se eu não perguntar por que ele não vai me deixar em paz nunca na minha vida, entende? Tem certeza. Tenho, Davi. Se eu não perguntar para o Maurício por que, se eu não disser o que eu sinto, se eu ficar com isso escondido, eu não vou poder viver, Davi. Eu não vou conseguir me sentir bem. E por que esse homem está aqui na minha casa e eu tenho que me esconder? Por que eu? Não, Davi, as coisas não são assim, não podem ser assim. Tá, calma, Joana, calma, espera, Joana, o que você vai fazer? Com todo respeito, se Joana não quer me ver mais, ela tem que me dizer. Peraí, qual é o seu problema? Não está entendendo o que eu disse? Eu estou aqui. Joana, está fazendo o que aqui? Eu não disse para você ficar lá. Joana, por favor, me escute. É importante o que eu tenho que dizer. Joana. Eu sei que vocês querem me proteger, eu sei, e não sabem a força que isso me dá. Mas se eu não enfrentar isso sozinha, se eu não disser a esse senhor o que eu sinto e o que eu penso, então vai se tornar um tormento para mim. Minha filha, você sabe o poder que esse sujeito exerce sobre você e é capaz de acabar convencendo você. Poder? Não, mamãe. Porque o que eu sentia por esse homem era amor, admiração, respeito. E o que eu sinto nesse momento é raiva, desprezo, desilusão. Me influenciar? Não, não acredito. Você não está afirmando tudo isso por raiva, Joana? É, talvez deve ser por raiva, avô. Talvez seja a raiva que me leve a fazer isso, mas... Mas eu preciso fazer, eu preciso enfrentar. Porque se eu quiser defender o meu filho a qualquer custo, eu não posso ter dele nenhum medo, nem dele, nem de ninguém. Joana. Então tá, a Joana tem razão. Nesse momento, ela não precisa da gente. Vamos. Eu sempre preciso de vocês, Tite. Sempre. Davi, fique por perto, por favor. Bem. Ana, volta. Se viemos pra cá, foi porque a Joana pediu privacidade. Respeita isso, vai. Para de ficar espiando. Peraí, mano. Você ficou maluco, Manuel? Você vai me dizer o que eu tenho que fazer numa situação como essa? Você não sabe que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa quando vê sua filha em perigo. Vão começar a brigar? Era só o que me faltava, meu Deus. Este não é o momento. Temos que ficar unidos. Diz pra eles, moço. Você parece uma pessoa sensata. Não, não, dona. Prefiro que a senhora não confie em mim neste momento, porque eu queria me levantar desta cadeira e enfrentar o Maurício agora mesmo. Ah, tá vendo? O próprio Davi tá dizendo que cometemos uma loucura deixando eles dois sozinhos pra conversar lá fora. Eu vou lá... Não, você vai esperar aqui. Isso serve pros três. Respeitem. A Joana sabe o que está fazendo. Vocês não viram a segurança com o que ela falou? Ai, mas, Manoel, você não compreende que a segurança some quando o homem que ela ama fala aí, irmão. Ana Maria, para, para. Por favor, me escuta. Olha, a Joana tá ferida. E se nós não permitirmos que ela fale com o Maurício de la Vega, que desabafe, que tire tudo o que tem dentro, vai pensar que nós estamos nos metendo na vida dela e estamos tratando ela como uma menina, como imatura. Bom, isso é verdade. Ah, claro. Olha, esse senhor pode argumentar na hora de tomar a criança que, bom, ela é imatura, não é suficientemente adulta. Então, se nós três que somos a família dela não a apoiarmos, o que vai ser da Joana? Me explica. Escuta, Manoel, escuta só um segundo. Eu estou plenamente de acordo com a sua explicação, tá bom? Sua decisão é bem acertada, inclusive. Mas não podemos esquecer que não devemos descuidar. Por mais que a Joana seja muito madura e tudo o que já sabemos, não podemos esquecer que o Maurício de la Vega é um encantador de serpentes. É um homem habilidoso que, para conseguir o que quer, não mede as consequências. Ainda por cima, o Maurício sabe muito bem que a Joana está apaixonada por ele. Joana. Não chega perto de mim, Maurício. Não se aproxime. Nem um pouquinho sequer. E não é exatamente porque eu vou me derreter de puro amor. Mas porque, neste momento, se você se aproximar, eu vou te tacar a mão. Ou então eu vou te dar uns pontapés pela raiva que eu estou sentindo. Joana, eu acho que entendo sua raiva e eu posso entender o que está sentindo, mas... Mas o quê? O que você vai me dizer, Maurício? O que você vai me explicar? O que você quer, hein? Você não tem nem ideia do que eu estou sentindo nesse momento, Maurício. A única coisa que você fez foi brincar comigo com essa... idiota... estúpida... inocentezinha que... acreditou em você. Em Maurício de la Vega. O príncipe encantado dos contos de fada para imbecis apaixonadas. você, o chefe maior. Não tóxico, mas exterminador. Eu acreditei que você sentia o mesmo que eu sentia por você. Eu, definitivamente... a inocência que... que eu não tive quando menina. Eu acho que... se vingou... se vingou nesse momento porque... me fez sentir... tudo... o que eu jamais pensei que podia sentir por alguém. Joana... Joana, eu não acredito que esteja falando assim. Ai, por favor, Maurício. Quero que se afaste da minha vida. Quero que fique longe. Eu quero que vá com as suas historinhas e com a sua carinha de apaixonado para o quinto dos infernos se você quiser. Joana... Eu quero que você me deixe em paz. Joana, nada. O que está dizendo é verdade. Joana, está pondo em dúvida o meu amor. Joana, tudo o que eu disse é verdade. Maurício, cala essa boca. Cala essa boca. Você não tem nem ideia do que eu estou sentindo. Se você tivesse... no mínimo, uma noção do que eu estou sentindo nesse momento, você não estaria aqui me procurando. Entende? Você não estaria aqui. Você não tem nem ideia. Você não entende que eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Você não entende? Joana, por favor, me escute. O que? O que eu vou ter que escutar, Maurício? O que? O que você vai me dizer? Será que realmente o seu egoísmo não tem limites, Maurício? Joana, eu preciso me explicar. Explicar o quê? A única coisa que eu precisava que você tivesse me explicado era que o filho que eu estou esperando é seu. Já me explicaram e não foi exatamente você quem me explicou. Joana, é verdade. Eu devia ter dito isso antes, mas... É, você devia ter dito antes. Devia ter dito antes, Maurício. Mas eu imagino que você não me disse porque tinha suas razões. devíamos ficar sem graça com esse rapaz porque não só pegou o problema sozinho para ele, mas ainda contrariamos ele, né? É, esse rapaz é um santo. Outro salvador. Bom, já que vocês estão falando tanto, por que não vão dizer isso a ele mesmo? Davi? Davi, vem aqui um pouquinho, por favor. Oi, lindo. Olha, é que a minha mãe e eu queremos dizer uma coisa. É que... É... A minha mãe vai dizer. É eu? Ela sabe dizer palavras mais bonitas. Bem, olha, moço, isto é, Davi, eu não sou de grandes palavras, assim como você deve ter percebido, né? Eu manifesto meu carinho cozinhando e deixando a roupa bem branca. E bem, eu lamento que não possa transformar todas essas palavras em algo que eu tenho aqui dentro. Mas, olha, eu queria fazer os pastéis mais deliciosos do mundo e deixar a roupa assim como das propagandas de sabão em pó. Bem, para acabar com tudo isso, eu queria agradecer por tudo que você fez pela Joana e que nós não sabemos como lhe pagar, meu filho. Mamãe, você ainda não disse nada. Não? O que nós queremos que você saiba, Davi, é que, bom, se não fosse por você, o Maurício ainda estaria manipulando a Joana. E foi graças a você que ficamos sabendo de tudo. Então, bom, é claro que nós estamos loucos para que a Joana possa te dar uma oportunidade, né? Claro que sim. Peraí, Ana, peraí, o que essas duas aqui estão querendo dizer é que nós sabemos que tudo que você fez pela Joana fez por amor e nós esperamos que algum dia ela possa corresponder. Olha, olha, Joana, eu tentei dizer várias vezes, é verdade, muitas vezes procurei você com a intenção de dizer, mas na primeira vez que eu quis falar, você disse que se soubesse quem era o pai, desapareceria. Mas você já sabia, Maurício, ou você vai negar na minha cara que quando eu disse isso pra você, você não sabia que era o pai do meu filho? Sim, eu já sabia. Claro. Foi por isso, então, que você não achou nada estranho quando eu disse que estava grávida. Você já tinha até contratado um detetive pra me procurar, porque isso você não vai poder negar, não é? É verdade, eu também não vou te negar. Ai, meu Deus, não, que humilhação, que coisa mais absurda, e eu que fui uma burra acreditando que os benditos guarda-costas eram pra mim, mas não, eram pro filho. Claro, e você? O que você fez, Maurício? Você fez com que eu declarasse o meu amor porque eu achava que você sentia a mesma coisa por mim? Joana, por favor, o que está dizendo é mentira, eu sinto mesmo por você. Como pode fazer isso comigo, Maurício? Como pode fazer isso comigo? Por quê? Eu acreditava, eu acreditava que você sentia alguma coisa por mim, por quê? Joana, Joana, o que está dizendo? Por favor, escute, é claro, que eu sinto mesmo por você ou por acaso que vivemos, o que sentimos, será que foi só pra te manipular? Não, ou será que eu saí da minha casa também pra te manipular? Minha filha, você não sabe a alegria que dá pro seu pai pra mim vê-la assim outra vez acordada. Não é verdade, Rogério? Diga a ela, não vai dizer pra sua filha? Diz pra ela o que espera. Claro. Claro que sim, meu amor. ver você acordada é a notícia mais maravilhosa que recebi em toda a minha vida. Você sabe disso. O que aconteceu? Por que estou aqui? Me digam, por favor, por quê? Anda, Maurício. Por que você não me diz aquele montão de coisas bonitas que você me dizia antes? Fala, mas tem uma coisa. Dessa vez, eu quero ver bem a cara de mentiroso. Pode falar. Joana, parece incrível que você fale comigo assim. Não, não, eu sei que você pensa que eu sou uma burra ou uma idiota. Não, não, por favor. Repete, vai. Repete para eu ver aquela ceninha linda outra vez, mas dessa vez, sabendo quem é o mentiroso, quem é o mal dessa história. Joana, eu te amo, Joana. Por que custa tanto acreditar em mim? Joana, eu saí da minha casa, eu estou disposto a tudo por você. Sei, por mim, claro. Por mim. Tá, eu entendo, porque como eu sou o embrulho que envolve o seu herdeiro, então está perfeito. isso é muito mais importante para você. Joana, não, por favor. Você é importante. Por que te custa tanto entender e acreditar em mim? Eu não vou te enganar, não, mas isso vai ser bem difícil, meu filho. De verdade, bem difícil. Porque essa que está aqui é mais forte, Maurício. A Joana, sabe, a boba, a idiota, acabou. Não vai existir nunca mais. Não, Joana, me escute, por favor. Não, não, quem vai escutar é você. Porque acontece que com essa gravidez eu acertei na loteria. Que sorte a minha, né? Porque acontece que de todas as mulheres que foram àquele bendito consultório, a que ficou grávida fui eu. O grande equívoco tinha que acontecer comigo. E quando eu não sabia que confusão estava acontecendo, então eu fui. Eu fui para lá. E a única coisa que eu queria, Maurício, era uma explicação. E ninguém foi capaz de falar na minha cara. Ninguém foi capaz de me dizer o que estava acontecendo. Todo mundo achava que eu estava louca. Joana, escuta, eu... Não, agora eu não quero escutar, Maurício. Maurício, você não sabe o que eu tive que viver. Eu tive... Eu tive que solicitar um certificado de virgindade porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu pensei que tinha perdido o juízo. Entende? Eu pensei que eu tivesse mal da cabeça, que... que eu era uma daquelas pessoas que são uma coisa de dia e de repente à noite fazem coisas estranhas e se encontram com um montão de gente. Mas não. Inclusive, eu aposto que o senhor Maurício de la Vega, justo quando aconteceu o que aconteceu, ligaram para ele e lhe comunicaram. Não, não, Joana, não foi assim por Deus. Eu não soube, eu não soube no momento. Inclusive, o médico que cometeu o equívoco, ele até tentou esconder, Joana. Tudo bem, eu assumo meu erro porque eu não falei com você no momento. Eu devia ter falado com você assim que eu descobri tudo o que havia acontecido, Joana, mas isso não elimina o que eu sinto por você, Joana. Eu... Joana, eu te amo, Joana. Diga a verdade, doutor. Por que minha filha não se lembra de nada do que aconteceu? Sem enigmas, doutor, por favor, explique. Não é para se preocupar, isso eu garanto. Em casos como da sua filha, quer dizer, que sofreu um edema cerebral, é normal que entre num estado de confusão. Então a minha Carlotinha perdeu a memória? Não, senhora, me entenda. Não, não, então explique melhor, doutor. Sua filha está atravessando um estado de confusão mental, mas eu já disse, nesses casos, isso é normal e passageiro. O importante é que a paciente começou a superar seu estado de inconsciência. Mas tem certeza, doutor? Absoluta, senhor Vivas. Onde está Maurício? Quero ver Maurício. Então isso é tudo que sabe sobre o estado da Carlota. É isso mesmo. Mas na minha opinião, você não tem muita coisa a fazer aqui, não é, Desirê? Está me expulsando? Não, 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 Desirê, o que eu estou pedindo, por favor, é que não cause mais problemas. Você não acha que é o suficiente o que a gente está passando? Humberto A Carlota é minha amiga de infância. Olha, até parece que todo mundo esqueceu isso, né? A primeira que esqueceu isso foi você, Desirê, e agora não venha se fazer de louca. Não é que eu me faça de louca, Humberto? Não, é que... é que... eu sinto raiva de ver como a Carlota, sendo a única inocente dessa história toda, esteja sofrendo dessa maneira, droga. eu vi em que estado estava no dia em que foi procurar a Joana na revista, e quando ficamos sozinhas, ela me contou que se sentia mal e também o que poderia fazer para recuperar o Maurício. É, e o pior é que o que dizia era verdade. Eu acho que se o Alfredo e eu não tivéssemos chegado a tempo, a Carlota teria sido mesmo capaz de pegar o revólver e acabar com a vida da Joana. Tem que acreditar, Joana. Joana, eu... eu me apaixonei. Joana, não é um capricho. Não é porque você vai ser a mãe do meu filho. Não. É por você. É só por você. Você sozinha se meteu aqui dentro e não tem forma ou maneira de tirar. Eu te amo, Sol. Por favor. Por favor, acredite. 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 É verdade. E o que eu estou sentindo? Joana, a cada momento eu me lembro dos seus beijos. De tudo aquilo que vivemos juntos, tudo que é bonito. Eu quero continuar sentindo. Eu quero dividir com você a minha vida e o meu carinho. Me deixa, Maurício, por favor. Joana, só me diz uma coisa, tá? Joana. Joana, por um acaso você sentiu que meus beijos eram de mentira? por favor, me desculpe a interrupção, mas, bom, eu preciso comunicar uma coisa. O que houve, Enriqueta? Não estou gostando da sua cara. Ah, eu também não, porque para estar com essa cara assim, deve ter sido uma coisa horrível. Fala, Enriqueta, chega de suspense e fala. Bom, o Maurício me pediu que reunisse vocês para contar que... Bom, que... que a Carlota sofreu um acidente, é isso? Mas como? O que aconteceu? Agora eu entendi por que a visita surpresa do Alfredo à minha casa. Que estranho, ele não contou nada. Vê como é verdade, Joana. Você mesma não pode negar. Joana, por favor. Joana, o que eu sinto por você é verdade. Eu preciso que acredite em mim e não no que os outros dizem. Joana, por favor. Joana, eu te amo. Preciso de você. Não, Maurício. Eu... Eu não acredito em você. Não acredito numa só palavra que sai da sua boca. E eu vou dizer uma coisa. Se antes você não me disse que era o pai do meu filho porque pensou que eu poderia desaparecer, então deixa eu reafirmar que se continuar insistindo em me manipular com esse bendito amor que eu sei que é de mentira, eu vou desaparecer, Maurício. E mesmo que contrate dois, três, cinco mil, dez mil, cem mil detetives, não vai me encontrar, Maurício. Não vai me encontrar. Porque até o meu nome eu vou fazer questão de mudar. Porque você não vai me ver nunca mais na sua vida. Eu disse o que eu sei, Alfredo. Veio uma enfermeira e disse que o médico queria falar urgentemente com o papai e a mamãe. E desde então eu estou aqui como você esperando notícias. E eu posso saber por que você não entrou, Humberto. E se eu tivesse entrado, quem é que ia estar aqui te dando informação nesse momento? Ah, Alfredinho. Escuta aqui. Aí vem eles. Mamãe, o que aconteceu? O que o médico disse? Ai, meus filhos, eu não sei, eu me sinto muito mal. Seu pai pode explicar. Bom, papai, por favor, explique o que aconteceu com a Carlota. Bom, o médico nos disse que a sua irmã ao superar o estado de inconsciência em que se encontrava mostra sinais de progresso importante. e, bom, ele nos garantiu que vai sair bem de tudo isso. Ai, Rogério, por Deus, não seja tão otimista, querido. Acho que a Carlotinha está muito mal, meninos. Não sei, o médico disse que é uma confusão mental passageira, mas ela está muito mal. Não lembra o que aconteceu? Já imaginaram? Joana, por favor, não me peça pra ir embora. Por favor, eu preciso ficar aqui. Por favor, Maurício, me deixa, me solta. Por favor, me dê outra oportunidade, Joana. Maurício, me solta. Me solta! Não, Joana, escuta, Joana. Ei, o que está acontecendo aí? Que isso? Solta ela, maluco. Sai dessa casa. Eu preciso de mais detalhes, Henriqueta. É que toda essa situação me deixou paranoico. Bom, Armando, eu também não sei muito. Explica, o que aconteceu? Como foi o acidente? Aposto que Maurício teve culpa. Aposto que sim. na minha opinião, você não devia se precipitar em buscar culpados, Armando. Foi um acidente. Mas afinal, o que aconteceu? Eu não sei. Parece que o Maurício saiu de casa e então a Carlota saiu a toda velocidade atrás dele. Bom, ele percebeu muito tarde quando quis parar, parece que foi quando o carro dela saiu da estrada. Acho que foi isso. e ela ainda estava com o menino. Está me escutando, Armando? Sim, claro que estou escutando. O problema é que eu não sei por que o trânsito parou. Ah, deve ser uma bobagem. Aposto que o Maurício teve a culpa porque ele ia encontrar a Joana e parece que a Carlota descobriu. E como você tem tanta certeza do que está falando, Armando? Não, tudo bem, tudo bem, eu não vou fazer mais nada. Por favor, eu só estou desesperado, Joana, por favor, não me olhe com esses olhos, sim? E como quer que ela olhe? Escuta, Maurício, por que não vai embora? Porque sempre insiste em destruir tudo. Cala essa boca. Foi você quem fez todas as intrigas para envenenar todos contra mim. Olha que isso não foi necessário porque o que o senhor fez bastou para envenenar a todos nós, entendeu? Ah, senhor de la Vega, não insista. A verdade já está clara, o senhor só enganava Joana para sua conveniência, está desmascarado, todos sabemos quem é e como é. Aceite seu fracasso, Maurício, vá embora. Para você continuar se aproveitando da situação? Foi você quem armou toda essa confusão com as suas mais intenções? Por que não permitiu que eu falasse com ela, que eu dissesse a verdade a Joana? E você sabe, você sabe que eu queria falar, Davi? Por que eu insisti para nos vermos nesse dia? Porque eu queria dizer a ela, mas não, você armou tudo, enrolou tudo para me deixar mal, para que eu tivesse que enfrentar a fúria de todos aqui, Davi. Não foi assim? Traidor. Eu achava que era meu amigo... Ai, cala essa boca, Maurício, cala essa boca. Você não tem nem ideia do que está dizendo. Para sua informação, não foi o Davi que falou comigo. Tchau, tchau.